Oi gente, receitinha de café gelado com caramelo. Em uma panela, coloque 200 gramas de açúcar e deixe caramelizar. Depois acrescente 60 gramas de manteiga e espere cozinhar. Adicione 200 ml de creme de leite, usei o de caixinha. E pra fazer essa receita, estou usando uma panela da coleção Ceramic Life da Brinox. Ela é perfeita para fazer o caramelo, mas não esqueça de usar o utensílio de silicone. E pra finalizar, coloquei uma colher de chá de flor de sal. Agora vamos fazer um café forte. Eu vou passar o meu na cafeteira italiana. Coloque a água até o nível indicado, o filtro. Como quero café forte, vou colocar duas colheres de sopa de café. Fecho e espero ferver. Depois o café precisa esfriar pra gente usar no nosso café gelado. Em um copo, coloque uma colher de sopa de caramelo, 150 ml de leite e com a ajuda de um mini mixer, bata bem até ficar super cremosinho esse leite. Em um copo maior, estilo long drink, você pode fazer essa decoração também usando mini mixer. Olha só que legal que fica. Coloque bastante gelo e depois o leite cremoso com caramelo e finalize com o café. Olha que espetáculo, gente. Esse café gelado é demais. Você vai se apaixonar.